Pessoal, eu fiquei muito emocionado ao saber que o Ítalo Ferreira ganhou medalha de ouro no surf nas Olimpíadas de Tóquio no Japão. Para quem não sabe, o Ítalo é daqui do nosso estado, do Rio Grande do Norte, natural de Bahia Formosa. Eu fiquei emocionado pelo fato de sua história ser uma história de superação. O Ítalo, desde criança, desejava ser um surfista profissional. Como as condições não eram favoráveis, ele treinava com a tampa da caixa de isopor do seu pai. Todos os seus colegas com a pranchazinha bonita, né? E ele lá com a tampa de isopor. Porque o que importa, o que faz a diferença não é a prancha, não é a prancha. É a vontade de realizar um sonho, um desejo, o desejo do coração. E Ítalo tinha esse desejo de vencer, de superar as dificuldades, os obstáculos, de se tornar um campeão, de ser reconhecido no Brasil e no mundo. E ele tinha um propósito. O propósito dele é de ajudar o próximo e a sua família. Olha, o Ítalo, a história do Ítalo é maravilhosa. Se fosse feito um livro, uma biografia, ou até quem sabe um filme sobre a história do Ítalo Ferreira, com certeza iria mudar a vida de muitas pessoas. Foi a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil, foi a do Ítalo. Um orgulho, não só pra nós, potiguares, mas um orgulho pra todo o Brasil, pra todo o Brasil, gente. Certo? Olha, pra vocês terem uma ideia, o Ítalo foi pra uma competição, não me lembro qual foi o ano. E aí ele teve o seu material roubado, as suas coisas roubadas, inclusive o seu passaporte. Ele conseguiu resgatar o seu passaporte já nas últimas, já nas últimas, né? Isso aconteceu no passado. E aí quando ele chegou lá na competição, ele já chegou assim, já quase perdendo tempo. Perdendo tempo. Inclusive, ele teve que surfar com a roupa que ele tava, com uma bermuda, jeans, do jeito que ele tava, ele foi. Entendeu? Mas ele nunca desistiu. Dessa vez agora, gente, ele teve as suas coisas extraviadas, as suas malas extraviadas no aeroporto. Aí o que acontece? Atrasou bastante a chegada do Ítalo no local da competição, né? E quando ele tava competindo lá, surfando, a prancha dele quebrou. A prancha dele quebrou. Ele tinha trazido com ele 15 pranchas, mas no momento ele não tinha nenhuma, praticamente, a que ele tinha quebrou. Então ele pegou uma prancha emprestada e foi surfar com essa prancha emprestada. Gente, ele ganhou todas as baterias e trouxe o ouro pra o Brasil. Parabéns, Ítalo Ferreira, pela coragem, pela garra e pela vitória. Um exemplo a ser seguido por todos. Ítalo Ferreira é o nome do atleta exemplo, espelho pra todos os outros atletas que estão começando agora. E pra os que já são veteranos também, né? Não custa nada se espelhar no seu colega. Pessoal, nesse momento eu queria pedir pra você seguir a minha página aqui no Facebook, TV Paraú. Deixar o seu joinha, o seu comentário. Me ajude a expandir esse vídeo. Compartilhe aí, tá bom? Se não for pedir muito, vá lá no meu canal no YouTube, que também se chama TV Paraú. Se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. E é isso aí, que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Tchau!